E aí pessoal, beleza? Colustro novamente com vocês aqui hoje em The Witcher 1 para mais um episódio da nossa série. Então vamos lá galera continuar aqui e ver se dessa vez a gente consegue encontrar essa besta maldita. Mas antes nós devemos fazer a missão lá do Reverendo. Vamos ver se realmente é isso cara, porque no episódio passado tentamos procurar muito por essa besta e ela não apareceu cara, de jeito nenhum. Enfim, vamos aqui no Journal né, dar uma olhada já na missão. Deixa eu mostrar no mapa. Beleza, tá marcando ali. Vamos seguir em direção a esse santuário, porque a gente tem que acender uma vela né. Fica aí Gun, na boa. Na boa. E vamos ver se é isso pessoal. Vamos ver se acendendo as velas aí o Reverendo dá mais algumas informações cara, porque não rolou não. Vamos ver aqui se é isso. Aí beleza, a primeira foi acendida. Cadê? Ah, beleza. Vai mostrando um atrás do outro, é só a gente seguir e acender. Vamos ver se é isso né galera. Espero muito que seja cara, porque se não for, ferrou. Por favor, ajuda-me. Não, sai daqui gordão. Não me suja. Não, sai daqui. Olha o gordão. Haha. Mas que bicho tonto, velho. Tipo, ele viu um Gull, pediu ajuda e saiu andando na boa. Ai cara. Vai entender, viu. Vamos usar o Arj aqui. Ah, mentira que ele não caiu. Ah, agora caiu. Bate, bate. Putz, não finalizou. Boa, agora finalizou. Muito bom. Vamos seguir lá pra cima. Colocar mais uma velinha. E pessoal, será que vão aparecer o Askel e o Lambert novamente aqui pra nos ajudarem em alguma missão? Ele é muito bem-vindo à ajuda deles, né cara? Eu acho muito bacana quando tem as missões em cooperativo com os outros bruxos. Porque eu acho que falta eles mostrarem um pouco mais dos outros. É muito pouco, né, o que a gente sabe, assim, pelos jogos, né? Muito, muito pouco. Vamos lá. Nossa, cara, chegou geral aqui, hein? Morreu, beleza. Onde está o próximo? Ixi, longe pra cacete, velho. Oh, meu estômago sofreu. Oh, meu estômago sofreu. Cacete, velho. Ah, cara, foi envenenado, ele se pá, hein? Vai morrer. Ah, fica aí, dog, é na boa. Não, 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 não. Vou deixar eles em boa. Não vou ficar enfrentando eles, não. Os cachorros amaldiçoados aí. Segui aqui na moral. Ah, sai pra lá, velho. Fica aí. Tá vindo ainda? Olha, os bichos seguem a gente pra caramba. Ai, ai, vamos lá, galera. E pra quem reclama do Carpeado em The Witcher 3, olha a falta que ele faz aqui, cara. Grande Carpeado. Em breve estarei usando novamente, cara. Tô bem ansioso pro lançamento da nova expansão, galera. Muito, muito ansioso. Vamos lá. E mais um santuário. E falta só que fica ali perto da cidade, eu acho. Da cidade não, né? Da vila. Não é uma vila, não é uma cidade. Mas enfim. Vamos lá. Estamos passando pela grande milícia da cidade. Dois camponeses, velho. Beleza. Pronto, galera. Já conseguimos aí acender todas. Cadê o reverendo? Cadê o reverendo? Casa do reverendo, ó. Então é aqui, beleza. Vamos acordá-lo, né? Porque tá de noite, ele deve estar dormindo, acredito eu. Reverendo, acorda aí, cara. Certo. Speak quickly. I carried the eternal fire to all the chapels. The beasts still haunt us. I told you it wouldn't work. Where's my payment? Ah, yes, your payment. The curse must be stronger than I thought. Doubtless caused by that witch, Abigail. An evil woman. A witch. Maybe she can tell us more. She brought the beast and all other calamities upon us. Talvez, mas eu gostaria de falar com ela primeiro. Nós devemos saber de quando a beast veio. Learn a verdade. Eu vou. Por 300 oranhas. A nossa comunidade é pobre. Talvez 200? Então seja. Dos monstros e dos homens. Devo ir visitar a bruxa. Pô, galera, então... Eu fiquei procurando aquela besta à toa. Beleza. Tô até meio em choque aqui, cara. Que merda, hein? Porque apareceu, né? Acabe com a besta em definitivo. Achei que a gente iria encontrá-la e lutar com ela. Mas não, cara. Nada a ver. Viajei total. Enfim, deixa eu ver onde que é. Casa da Abigail. Nossa, velho. A gente acabou de vir de lá. É por isso que eu falo. Podia ter um fast travel, né? A gente tem que ficar toda hora indo e vindo, indo e vindo. E isso acaba enjoando, né? Cansando um pouco. Mas beleza. Vamos seguir aqui. Com o Geraldão. E, cara... Será que nós vamos enfrentar essa besta? Porque vocês repararam, né? Que tem os cachorros aí do locão, né? Os verdões e tal. Só que, meu... Tem uma besta-chefe, cara. A gente tem que lutar contra esse monstro. Só que... Contra a hora que parece que vai, que vai, que vai e não vai. É tipo uma trollada, né, velho? Mas beleza. Vamos falar, então, com essa bruxa. Não seria feiticeiro, correto? Tá meio errado isso, hein? Não sei se é a tradução. Bom, não sei. Vamos lá. Estamos chegando já. Cadê? Cadê? Aqui em cima. É a casa... Ah, é a casinha que o maluco tava lá caído, né? Reclamando de dor. Sai, sai, sai. Vamos entrar aqui. Dá pra entrar aqui? Ah, vamos ter que matar aqui a galera primeiro. Vamos lá, gang. Nossa, velho. Primeira pessoa diretamente pra vocês aí, ó. Um novo mod. Falou. Tá, beleza. E aí, cara, a gente não vai conseguir entrar na casa da bruxa, de boa. Ou vamos. Cadê ela? Cadê ela? E aí, cara, a gente não vai conseguir entrar na casa da bruxa, de boa a 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 bruxa. Não vai conseguir entrar na bruxa, de boa a bruxa, de boa a bruxa, de boa a bruxa. A bruxa, de boa a bruxa, de boa a bruxa. O que ele sabe, nós não podíamos esperar imaginar. Mas se eu for dar-lhe uma certa potência... Não vai sugerir ele? Não tem necessidade de fritar, ele vai ficar bem. Traga-me as pétalas de 5 merda branco e as suas perguntas serão respondidas. O merda cresce fora da vila. Se você não tem conhecimento de ervas, eu tenho esse livro. É o seu, por um preço. Para juntar as ervas, clique com o botão esquerdo no mouse nas plantas. Beleza. 5 pétalas brancas de murta, né? Eu acho que é isso. Será que vai estar marcado no mapa, cara? Deixa eu ver aqui. Bom, está marcado ali na vila, cara. Será que é lá, hein? Vamos conferir aqui, galera. Se realmente é pra lá. Vamos correr. Pô, é complicado a noite, hein, cara. Não para de aparecer monstro, velho. Vamos abrir o portão. Stopa o murta. Os phantoms que servem a download da vila. Eu percebi, board. Talvez eu possa encontrar um trabalho de The Witcher. Ok, já sabemos aí pra que isso serve, né, galera. Não preciso nem falar, cara. Muito menos olhar. Vamos entrar aqui, já que está mandando vir pra cá. A gente podia ter comprado um livro, né? É mais fácil. Geralt! Então, como você está fazendo? Você conhece-me, minhas esquemas. Eu espero começar um negócio modesto em Vizima. Trabalhar em produtos do Mahakam. Os Breckenrigos me pressionam. Os Breckenrigos? Quem são eles? Minhas próximas irmãs. Eu vou te dar o Eudora Breckenrigos logo. Mas meu pai-in-law-de-be colocou muito dinheiro em materiais. A minha causa, onde eu trabalhei depois da guerra, foi uma verdadeira desigualdade. Eu me culparei por os tempos. Eu preciso ir, Zoltan. Vamos conversar depois. Ok. Tá, bom. Tá marcado aqui, mas eu não estou entendendo muito bem, porque está marcado aqui, viu, galera? Deixa eu ver de novo esse mapa, cara. Cinco pétalas das brancas de murta. Onde a gente vai arrumar isso, cara? Tem algum herbalista aqui no... Vamos ver. Dono da pousada. Galera metendo a porrada um no outro. Tum-tum. Vamos falar com a Shane. Tum-tum. Tum-tum. Tá, Shane não teve nenhuma utilidade, vamos falar com o dono da pousada. O que você quer? Me dá uma cerveja. A sua forma não é bem-vindo aqui. Eu disse que eu queria uma cerveja. Nós não temos mais. Muito bem, eu vou ver o que eu tenho. Bom, cara. Todos, bebem! Nós estamos fechando! Inkeeper, faça isso novamente e eu vou ficar com medo. Você não quer isso, você? Não. Tudo bem, eu vou apenas ir para o meu negócio e estar em meu caminho. O que eu posso fazer para você? Que droga, hein, galera? Bem-vindo, Anselm. Você parece uma tinge de frio. Por chance. Por chance? Realmente? Se apenas a chance do peixão local tem a chance de fazer uma boa vez em um tempo. Oh, não importa. O que eu posso te encontrar? A Geraldão já dá uma chavecada aqui, hein? Mas na frente da Shane não é uma boa, hein? Nada agora. Eu vejo você depois. Bom, cara. Não sei por que está marcado aqui, viu, galera? Sério. Porque aqui não vai ter aquelas pétalas rosas. Aliás, aquelas, sei lá, folhas brancas que a gente tem que pegar. Que murta. Então, eu não sei por que está marcado isso aqui, cara. Sério. Vamos cair fora daqui. Achei que a Shane teria alguma coisa, mas não. Vamos dar o fora e procurar aí por essas pétalas aí, né? E ver se a gente consegue encontrar. Parece que é fora daqui, né? Que tem. Deixa eu dar uma olhada melhor. Ah, vou comprá-las de um mercador na pousada. Ah, pera aí então. Quem será que vem disso aqui, velho? Será que é o dono da pousada? Que não, hein? Vamos ver. Ah, não, cara. Dá para armazenar a coisa com ele. Não tem nada aqui. Cadê a mulherzinha? Poxa. Ela poderia vender para a gente, talvez, cara. Eu acho que tinha a opção de conversar com ela para comprar alguma coisa. Uou! Algum torneio está acontecendo? Nós ganhamos a sua interesse. F***. Quanto? 25. Não. Outra vez. Agora não, cara. Temos coisa mais séria para resolver. Tá, então, galera. Deixa eu dar uma meditada aqui. Welcome. Got a room. Yes. Vamos dar uma descansada. Olha o quarto, né? O quarto. Você tem um quarto? Tenho, mas beleza. Vou dormir ali no tapete de urso. Vamos meditar até o meio dia. E ver se o cara aparece, né? O vendedor aqui. Caraca, Shane. Tu não levanta não, velho? Vamos falar com ela de novo. Ah, não tem nada, cara. Ah, não é ela. Eu não vou jogar deus. Claro. Estou morto. Outra vez. Será que é isso? Cara, vamos falar com ele. O que você traz aqui? Eu queria perguntar para você sobre alquimia. Finalmente, alguém worth talking to. Here I thought the locals had no interest beyond their daily concerns. I'm not exactly a local. And think about it. If the locals were all interested in alquimia, they wouldn't have much need for you. Ha. Typically short-sighted. Witcher, alquimia is the mother of all sciences. And do you know why? For it allows us to understand the world. All that surrounds you is none other than the alquimia you strive so dutifully to deride. Alchemical processes transpire in your body at all times. They allow you to eat, breathe, and excrete. What's more, they are responsible for your thoughts and feelings. Alquimia is life. We need to change the subject before the peasants decide to burn us at the stake. One cannot shut the mouth of science. But fine. What do you wish to know? I'm interested in formula. The formula ready-made formula are rare and difficult to acquire. So I encourage you. Most people underestimate the value of you. I think I've heard enough. But we've only just begun. Finally, someone sensible here. And you are? Luvarden. Merchant. Of those Luvardens. Of those or not. I sense you have a job for me. Unfortunately. My friend disappeared in the cave beneath Vizima's walls. You think he's dead? I don't know. I'll pay you 200 urns to rescue him or provide for a decent burial. Will you take the job? Alright. My friend tried evading the quarantine through any- Why through the cave? We heard goods were smuggled into Vizima that way. I'll do what I can. Be careful. My friend has dealt with monsters before. If he... Tá, galera. Também não é esse cara. Poxa, quem será que é que vai vender isso, cara? Just Liz. What do you want? Always give strangers such a warm welcome. It's all the same. I'm glad we told you. Let's... No. Farewell. Eu tô passando o diálogo, pessoal. Porque senão vamos ficar muitas horas aqui só em diálogos, entendeu? Então eu tô passando pra ir um pouquinho mais rápido. Só que, cara... Parece que o maluco não está aqui não, que venderia pra gente aí. É... Essa rosa aí, né? Essas flores, no caso. O nome da pousada não tem nada. Ela também não tem o que vender. Apostador antiquário. Viajante, viajante. Camponês. Pode ser que o camponês tenha. Vamos ver. Putz, galera. Tinha certeza que ia estar aqui, cara. Ó. Putz, vamos gastar 200 moedas nisso. Se não for isso, a gente tá ferrado, cara. Mas enfim, vamos ver. Deixa eu ver esse livro agora. Ué, cadê ele? Ah, tá aqui. Putz, cara. Galera, não acredito, cara. Não tem. Não é isso. Meu Deus, cadê esse maluco? Será que é o Zoltan? Não é possível. O que é o Zoltan? Não é o Zoltan, cara. Pode ser esse cara aqui, velho. O que? Você não parece que... Eu moro em Vizima, mas eu estou apenas voltando de uma grande convenção de alchemistas. Eu não perguntei. O que é o Zoltan? O que é o Zoltan? O que é o Zoltan? É uma experiência incrível. Eu apresentei meu dissertamento... Então eu não sei se eu ver a senção. Science is like a great river, full of currents, whirls, and treacherous shallows. A single raftsman can never know every secret. And get drunk and spend his last money on whores. Hmm. Science is like a river. You were talking about returning to Vizima. Ah, yes. Because of this quarantine, I'm losing time in this inn. I have extremely important... I've sent a message to my friend, another alchemist. He is... Hmm. Well... Thank you. They must... Galera. Cara. Farewell. Bom, não tá aqui, velho. Não tá aqui, o cara que vende aí. Não sei onde ele foi parar porque não tá aqui não. Não. Ou é isso, cara? Ah. Não acredito finalmente, velho. Eu vou comprar tudo, cara. Vou comprar tudo. Acho que é isso aqui, né? Vamos ver. Não, não é isso, mas eu acho que é ele. Cadê, cadê? Pétalas brancas de multa. Vamos ver se é isso, cara. Algumas notícias? Ah, galera. Não é ele, velho. Ah, cara. Não acredito nisso. Tinha certeza que seria ele quando eu vi aqui as pétalas. Que droga, cara. Que droga. Não, beleza. Bom, pessoal, eu não sei então, cara. Todos os NPCs aqui a gente já conversou e liberamos tudo que era possível. Quem seria? O famoso Witcher. Geralt, o White Wolf. Realmente? É um bocadinho. White hair, sword across your back, straight out of the ballads. Você disse certo. Esas ballads são sobre mim. Nonsense. Todos conhecem Geralt, que marriam a sorceress, e eles vivem em algum lugar no Happy Isles. E como eles todos conhecem isso? Mestre Dandelion, o Bard dos Bards, tem que cantar essas ballads por anos. Hmm. O que é seu repertório? Vou cantar para você, meu senhor? Eu não gostaria de ouvir alguma coisa. A arte sozinha a alma, não é? Mas eu também preciso comer. Olha lá embaixo. Um bebe dança em uma árvore. Beleza. Bom, galera, complicado, hein, cara? Complicado. Eu tinha certeza que aquele cara ia vender, mas não foi ele, não. Pessoal, finalmente encontrei essas malditas pétalas de murta branca. Cara, procurei igual um doido isso aqui. Encontrei o... o herbalista que vende isso. Vou comprar aqui a 5, cara. Vamos lá para entregar para Bigail. Galera, eu dei uma cortada no vídeo porque realmente eu demorei muito para achar, cara. Procurei bastante, bastante. Então, eu prefiro cortar para não ficar tão longo, né? Vocês vendo aqui eu procurar o cara. Mas ele estava logo ali na frente da pousada, tá? Eu fui pensando, cara, tem que ter um herbalista que venda isso. Não é possível. E aí eu acabei encontrando ali o herbalista de Vizima. Ou Vizima, enfim. É, vamos voltar aqui na cabana da Bigail. Vamos entregar a... as pétalas. O que você quer? O que você quer? Eu peguei os pétalos. Excelente. Agora preparo o potinho. Como é feito? Interesse em que os segredos vocês são? O receio é sua se você disserá-lo para a sua casa. Eu disserá-lo. Desejá-lo perto e ouvir. Bênh dois ounces de cadaverin com os pétalos. Speak seu nome backwards, turn about três vezes leftos, spit into the fire and stir the potion again. Complicated. Haha, eu knew which his magic would be beyond the mind of a man. Grant me a moment to finish the potion. See you later. Devo retornar daqui um pouco, ok. Tá, vamos cair fora daqui. Voltar lá na... Lá na... Ai, caramba. Lá na onde a gente estava. Bebendo cerveja. Estalagem, né? É, porque lá tinha como a gente dar uma descansada. A gente volta aqui no dia seguinte. Espera a bruxa fazer a poção. Aí, galera. Abrindo. Beleza. Vamos entrar aqui na pousada. Mas é que a estalagem dá na mesma, né? Então, enfim. Nossa, cara. Pancada, aré rolando aqui, hein? Beleza. Cadê o dono? Aqui. Olá. Vamos lá falar com ele, porque aí dá pra gente descansar. Não, 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 burro. Volta aí. Ahn, tem um quarto. Beleza, vamos descansar aqui. Até o meio-dia. Beleza. Nosso vungo quarto aí, ó. Um tapete, cara. Ai, Geraldão, doido. Beleza, vamos lá, galera. Vamos voltar lá na Abigail. E ver se ela já preparou a poção. Pra gente conseguir algumas informações. Ó, o herbalista foi esse aqui, ó. Esse gordão aqui. Eu olhei quem vendeu as pétalas. Pra quem estiver jogando e estiver procurando, fica a dica aí, cara. Como teve promoção recentemente aí de toda a franquia The Witcher, muita gente acabou comprando, né? Os três jogos. Isso é bom, né, cara? Dá uma revitalização da franquia. Muito bacana eles terem feito a promoção. Valeu muito a pena, né, cara? The Witcher 3 estava saindo por 49 reais. É praticamente de graça pelo que o jogo oferece. O que você quer? O potinho pronto? Sim. Alvin, bebê isso. Tastes muito bom. Não desculpa. Agora, falo. Abigail, eu tenho medo. Por que eles terem o pão? Por que eles terem o pão? Ele era gentil. Ele não terem ninguém. E a garota de fora da cidade, ela gritou horrível. Unlike any human. Bad children. Torturing the witch's puppy again. Innocent blood. Evil faces twisted by drink and desire. Plow her well. Show her you're a man. Bloodstained gold. The beast is born. Death. The final judgment. The beast has made its end once. It doesn't fear death. It is death. How will you defeat human villainy? With your sword? You have died and still walk amongst the living. Who has summoned me? Enough. This could end badly. Abigail, break the trance. As you wish. By the power of the seven spheres, leave this body. I compel you. Be gone. I'm sleepy. Hmm. Alvin, go to bed. Geralt. Another witcher, Berengar, preceded you. He left these missives. Thank you. Goodbye. Goodbye. Beleza. Temos que voltar lá para o Reverendo agora. Falar com ele aí. Pegamos algumas informações novas a respeito da besta. E galera, tô muito curioso aí pra saber do Berengar, né? Berengar. Que é outro bruxo lá que o Vesemir disse que acabou fugindo, né? De Kair morrem. Ah lá. Ele tentou até matar a besta, só que parece que não conseguiu, né? Enfim. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui nesse episódio. Conseguimos aí pegar mais informações sobre a besta. E no próximo episódio, vamos aí então matar essa besta. Espero eu, né, cara? Finalmente encontrar essa besta. Pra depois, sim, continuar pegando pistas a respeito lá dos salamandras, né? Dos bandidos da salamandra que acabou roubando nossos mutagênicos lá em Kair morrem. E também mataram um Leo, né, cara? Temos que fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero muito que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixe o seu gostei e o seu favorito. E se você gostou e não está no canal, se inscreve aí, beleza? Obrigado a todo mundo que assistiu. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e sia!